Olá! Olá, meus amigos do YouTube! Olá, meus inscritos! Olá, pessoas que estão chegando, vendo esse vídeo pela primeira vez no canal! Olha eu aqui! Esse é o último vídeo de 2017! E eu estou aqui para desejar para vocês uma ótima passagem de ano, uma ótima festa de Réveillon, e eu desejo que esse 2018 seja um ano repleto de muita saúde, muita paz para vocês, porque com saúde e paz, o resto a gente corre atrás, assim dizia aquele cara da televisão, e é verdade, né? Todas as outras coisas você pode conseguir se você tiver saúde e paz de espírito. E confie em Deus, confie nos exígnios de Deus para suas vidas, coloque as suas esperanças, os seus projetos na mão de Deus para que Ele faça o que é melhor para vocês. Eu sempre fiz assim na minha vida e minha vida tomou rumos bem diferentes. Um desses rumos está aqui com vocês no YouTube. Olha, 2017 me trouxe muitas, muitas surpresas. Muitas surpresas mesmo, e eu vou falar de quatro delas, sabe? Eu comecei esse ano de 2017 desejando uma coisa que eu precisava fazer há muito tempo. É, então, uma coisa que eu deveria estar fazendo há muito tempo é que eu precisava pagar as minhas dívidas. Eu tinha algumas dívidas de valor alto e eu pedi muito, quando começou 2017, que eu conseguisse pagar minhas dívidas. E não é que lá por volta do mês de março, acho que foi fevereiro, fevereiro, março, apareceu um... Eu recebi uma indenização trabalhista que a gente esperava já há algum tempo e com essa indenização eu consegui pagar todas as dívidas que eu tinha, gente. Foi tão bom quando eu recebi o meu pagamento e eu vi assim, gente, não tinha que pagar mais aquelas prestações que eu tinha, daqueles empréstimos que eu tinha feito nos momentos de emergência. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso foi muito bom. Foi uma das coisas que eu realizei em 2017, que eu desejei lá no começo do ano e realizei. Outra coisa que me deixou muito feliz em 2017 foi ver a minha sobrinha Isabela ir para a universidade. Ela só tinha 17 anos e prestou o Enem, prestou os vestibulares, assim, apenas para treinar. E com aquele esforço dela em 2016, ela passou um ano inteiro só se dedicando a estudar para poder ter boas notas no Enem, ter uma boa performance. E ela conseguiu passar em quatro universidades públicas e hoje ela está estudando em Uberlândia, naquilo que ela escolheu. E isso me deixou muito feliz em 2017. Eu até fiz uns vídeos de quando eu nem era youtuber ainda. Vou deixar aqui para vocês, para vocês verem os vídeos, a gente levando ela para a universidade. Acho que naquela época já era um pré-youtuber. Outra coisa que aconteceu, assim, de inusitado na minha, esse ano, foi eu virar youtuber, gente. Lá por volta do mês de julho, eu já tinha vários vídeos no canal, como eu falei para vocês, lá num vídeo que eu deixo sempre na abertura do meu canal, meu Deus, virei youtuber. Que foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida de muito diferente, porque eu vou até falar uns nomes aqui. Eu acompanhava vários canais, mas eu não sabia o que era ter um canal monetizado, fazer... Aí, quando eu recebi aquele e-mail do YouTube dizendo que eu poderia monetizar o meu canal, e aí coincidiu que um dia eu estava assistindo um vídeo, procurando vídeos sobre a Itália, e eu acabei caindo no vídeo da Aline, da Itália. Aline, da Itália, uma youtuber fantástica. E era uma live, e naquela live eu fiquei observando, e eu descobri tudo naquela live que eu precisava fazer, então, para dar um up no meu canal. Naquela época eu tinha 23 inscritos, e hoje eu tenho mais de 700, e aí eu agradeço, né? Aline, Marcos Watanabe, Dragon Clash, foi através das suas lives que eu descobri o que eu poderia fazer para dar uma turbinada no meu canal, eu encontrei amigos maravilhosos, e hoje, todos os dias, eu encontro inscritos maravilhosos no meu canal. Amei me tornar YouTube em 2017. Outra coisa inusitada, que poderia ser até uma coisa triste que aconteceu na minha vida em 2016, ou melhor, em 2017, foi a minha cirurgia que eu fiz de apendicite, que eu até coloquei alguns vídeos no canal. Gente, foi uma coisa tão surpreendente, assim, que eu descobri o quanto as pessoas podem se mobilizar para ajudar uma outra pessoa, simplesmente por saber que aquela pessoa precisa de ajuda. E eu tive tanta ajuda, tantos amigos ficaram em minha volta, e não era, era como se fossem anjos que Deus estava mandando para cuidar de mim, eu que estava longe da minha família, né? Até a minha irmã chegar para cuidar de mim, os amigos se movimentaram, amigos que eu nem sabia que eram meus amigos, porque eram pessoas que eu lidava todos os dias, mas não sabia que tinha afinidade, que naquela hora foram, pelos seus corações, pela sua bondade, foram os anjos que Deus enviou para cuidar de mim. E aí eu descobri que é assim que a gente deve ser. Quando a gente sabe que alguém está precisando de ajuda, e está na sua mão, na sua capacidade de fazer, não se nega, não se nega. Aqueles amigos me ensinaram grandes coisas em 2017. Olha aí as quatro coisas maravilhosas. E eu agradeço muito a Deus em 2017, por todas as coisas boas que Ele permite que a gente tenha, porque a gente tem que agradecer a Deus, ser grátis sempre por ter um trabalho, por ter um teto. E agradeço sempre muito a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de poder cuidar da minha mãe adequadamente, dando uma qualidade de vida para ela. Ela que lutou tanto, gente, ela lutou tanto para criar essas filhas sozinha, depois que meu pai morreu, diante de tanta diversidade. Eu agradeço muito a Deus, peço que Deus continue me dando essas condições, e até quando for necessário. E eu desejo, então, a vocês aqui, meus inscritos, um feliz 2018. Muita saúde e paz. São os meus inscritos que têm muita prosperidade nos seus canais, e que possam a gente continuar essa grande amizade, dessa grande família que eu adquiri no YouTube, porque é assim que deve ser, né? Vamos fazer canais onde a gente possa se ajudar uns aos outros, onde a gente pode compartilhar os nossos conhecimentos, onde a gente possa compartilhar o nosso amor. Porque o meu canal, eu decidi assim, vai ser um canal do bem, tá? Não vai ser um canal de brincadeira, mas é um canal onde eu vou colocar coisas boas, coisas otimistas, coisas positivas. Muitas mudanças virão ano que vem, tá? Mas aí a gente vai falar nos próximos. Para esse vídeo, do último vídeo do ano, fique por aqui. Beijo a todos, e feliz ano novo. Feliz 2018!